Bom dia, dona Maria. Bom dia, doutora. Tudo bem? Tudo bem, como vai a senhora? Tudo bem também. Dona Maria, a senhora veio acompanhada hoje? Não, hoje é apenas certo. Tá certo. Então vamos lá. Dona Maria, como a senhora passou essa semana depois da biópsia? Doutora, tudo bem. Não doeu e também não incomodou muito. Certo. E dona Maria, a senhora entende por que foi encaminhada para a nossa clínica? Sim. Eu fui no meu dentista porque eu tenho essa ferida na língua que não sara. Ele me avaliou, mas ele ficou um pouco preocupado porque eu fumo há muito tempo. Então ele finalmente resolveu me encaminhar com a senhora. Certo. Perfeito. Exatamente. A senhora entende então por que foi feita a biópsia? Pelo que eu entendi, vocês tiraram um pedacinho da minha língua para realmente saber o que eu tenho aí. Isso, exatamente. Então, retomando até a conversa que a gente teve na semana passada. A biópsia, dona Maria, ela foi realizada justamente para a gente entender o que está acontecendo nessa ferida que a senhora tem na língua. Eu tenho o resultado dessa biópsia aqui. A gente pode conversar sobre ele? Sim, por favor. Certo. Bom, dona Maria, infelizmente eu não tenho boas notícias. A senhora foi diagnosticada com um carcinoma espinocelular, que é um tipo de câncer de boca. Mas, doutora, como que isso foi acontecer? Dona Maria, o carcinoma espinocelular, ele é o tipo mais comum de câncer de boca que a gente vê aqui na clínica. Esse tipo de câncer, ele está associado principalmente ao uso por muitos anos e por grande intensidade de tabaco e álcool. Eu já sabia que fumar poderia dar câncer, mas eu sabia do câncer de pulmão, eu não conhecia o câncer de boca. Eu estou me sentindo um pouco culpada porque essa ferida eu tenho há muito tempo. Só que como ela não doeu, eu nunca imaginei. Doutora, estou com muito medo. Dona Maria, eu sinto muito. Esse é o momento que a gente tenta procurar culpados. Mas, agora é o momento muito importante para a gente olhar para frente e para o que a gente pode fazer a partir daqui. A senhora disse que sente medo. A senhora consegue me explicar um pouco mais do porquê sente esse medo? Então, doutora, a minha irmã, ela morreu de câncer, câncer de estômago. Aí, não sei, eu fico pensando que eu poderia morrer do mesmo jeito que ela. Esse seu medo, Dona Maria, ele é muito válido. A palavra câncer, a doença câncer, realmente é a mesma. Mas, é importante a senhora entender que a doença câncer, ela engloba muitas doenças. Então, cada experiência, ela é única. Cada tipo de câncer, ele é único. E, cada organismo reage de um jeito. Então, a experiência da sua irmã foi uma. E, a experiência da senhora vai ser outra. E eu vou ter que fazer quimioterapia igual ela? A quimioterapia, realmente, pensando no câncer, ela é uma das opções de tratamento. Para o câncer de boca, especificamente o carcinoma espinocelular, existem três opções de tratamento. A cirurgia, a radioterapia ou a quimioterapia. O tratamento específico que a senhora vai fazer, eu não posso te responder agora, porque ele depende de uma série de exames que a senhora precisa fazer, que a gente chama de estadiamento. Esses exames vão ser feitos no hospital. E a senhora vai ter uma médica que vai orientar justamente a fazer esses exames e aí pensar no tratamento. Ainda tem alguma dúvida sobre a doença? Ou eu posso falar um pouquinho mais sobre esses próximos passos? Eu ia perguntar sobre isso. Vocês que vão me tratar ou com quem eu falo? Certo. Então, agora, dona Maria, a senhora, com o laudo da biópsia realizada com o diagnóstico de carcinoma espinocelular e com esse documento aqui, que é a carta de encaminhamento para o médico responsável do seu caso, a senhora vai no hospital e eles vão dar entrada no seu atendimento lá, com esses dois documentos em mãos. Ficou claro? Acho que sim. A senhora consegue repetir com as suas palavras? É muito importante que a senhora entenda esse próximo passo. Bom, esses são os documentos que eu devo levar para o hospital. O laudo e o encaminhamento. E lá, na hora que eu chegar, eles vão me dar entrada para o médico que vai tratar o meu câncer me atender. Perfeito. Exatamente isso. Então, dona Maria, retomando a nossa conversa aqui hoje. A senhora foi diagnosticada com carcinoma espinocelular na língua, que é um tipo de câncer de boca. A senhora agora, com esses dois documentos, vai no hospital, que é onde eles vão dar a entrada no seu atendimento, para a gente poder realizar os próximos exames e entender qual vai ser o tratamento da senhora. Importante lembrar, dona Maria, a senhora disse que tem muito medo de ter a mesma experiência que a sua irmã. Então, quando pensar nisso, lembrar, a doença câncer pode ser a mesma, mas existem muitos tipos de câncer e cada experiência é única. Aqui com a gente, dona Maria, a senhora vai continuar o acompanhamento. Ficou alguma dúvida? Não, acho que não. Ficou tudo claro. Agora, só o que a senhora falou. Olhar para frente e enfrentar isso mesmo. Exatamente. Dona Maria, conta comigo e com a nossa equipe. A gente está aqui para responder qualquer dúvida da senhora. É muito comum que nos próximos dias possam surgir novas dúvidas. Então, o nosso contato está aqui, então a senhora pode entrar também em contato com a gente. Tá bom, doutora. Muito obrigada.